Gente, vamos de palavra? Ah, antes de eu falar, já falei, se você quiser me levar na sua igreja, se você quiser me conhecer, ver o que Deus está fazendo através da minha vida, quiser me levar na tua igreja, na festa da tua igreja, no evento da tua igreja, no show da tua igreja, no culto da tua igreja, entre em contato com a minha assessoria, tá? Ah, é 21-971-28-6135, 21-971-28-6135, oh glória, aleluia! Vamos aqui, vamos de palavra, abre comigo aí tua bíblia, hein, Lucas, 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 Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 15, vai ser bem rapidinho, tá? Para não cansar muito vocês, porque eu falo a beça, eu sei, então eu vou dar uma diminuidinha aí, daqui a pouco o povo vai falar, Raquel, você está falando muito, arará, vai falar no meu ouvido, né? Então é isso, entra lá, entra lá, vamos lá, já foi aí, abriu aí, crente? Abriu aí, crente? Lucas, capítulo 15, verso 1 e 2 somente, Lucas 15, 1 e 2, presta atenção aí, Muito boa essa palavra, né? É, vou ler de novo, que eu gostei tanto, Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Bateu palma, gente! Vamos lá nesse trem, seguinte, É, os fariseus e mestres daquela época, eles julgaram Jesus, porque eles diziam que Jesus andava com pessoas que eles consideravam impuras. Pegou já a visão do manto? Se liga aí. E aqui, em Lucas, capítulo 15, deixa isso muito bem claro, né? Os fariseus, eles, Os fariseus, né? Estavam dizendo aqui, Fariseus e os escribas, eles sempre julgavam muito Jesus, né? Sempre tem um povo que julga muita gente, ou não é? Fala aí. Sempre tem. Julga tudo que a gente faz para que os povo está julgando, né? Mas a gente pode falar assim, Meu irmão, não está gostando? Pega e faz, não é não? Faz para Jesus também, para de criticar o seu irmãozinho do lado, faz para Jesus, porque importa que o nome de Jesus seja glorificado, não é não? É assim, então. Os escribas e fariseus, eles faziam muito isso, tá? Tudo bem. Então, aí está muito na cara já, que eles julgavam Jesus, porque Jesus andava com pessoas que eles consideravam impuras, tá? Tá bom. Então, Jesus motivado por essa crítica dos escribas e fariseus, Jesus vai e nos fala da parábola da ovelha perdida. E na parábola da ovelha perdida, Jesus fala lá no capítulo, no versículo 7 do capítulo 15, assim, ó. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Simples assim. Então, haverá alegria no céu mais por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam se arrepender-se. Olha isso. Pega essa visão aí. Nós cristãos... Espera aí, gente. Vamos situar a nossa vida aqui. Nós cristãos, a gente tem uma mania, né? A gente tem... Muitos de nós, né? Muitos de nós criamos os nossos próprios grupos cristãos. E a gente vive dentro das nossas bolhas cristãs. Né? Assim, a gente monta o nosso grupinho cristão, dos santificados e santos e sem pecado, né? E a gente vive dentro dessa bolha cristã. E muitas das vezes nos colocando acima de pessoas que a gente acha estranha e impura. Mas não é isso que Jesus chamou a gente não, sabia? Jesus chamou você e eu pra irmos para fora. Jesus chamou a gente pra se expor. É isso. Jesus chamou você pra se expor. Pra pregar o evangelho. A essas pessoas que os escribas, que temos muitos escribas e fariseus hoje em dia ainda, né? Que acham um pouquinho melhor que o irmão, né? Que acham que não tem pecado nenhum, que é santo. E pode ser até transladado. Igual Enoque e Elias. É tão santificado que vai subir direto. Não é assim? Então, infelizmente, irmãos, a gente precisa entender que Jesus chamou a gente pra fora. Nós fomos chamados pra fora. Agora, eu quero dizer pra você que Jesus te chamou pra pregar Jesus no seu trabalho. Jesus te chamou pra falar de Jesus no seu colégio. Jesus te chamou pra falar de Jesus na sua escola. Jesus te chamou pra falar de Jesus em qualquer lugar que eles colocaram. Sabe o que falar? Fala de Jesus. E não consegue falar? Mostra Jesus. Mas que Jesus seja glorificado através da tua vida. Ponto final. Não tem muito que enrolar esse negócio. Jesus precisa ser glorificado. Jesus precisa ser glorificado. Então, a gente tem que sair dessa bolha cristã que a gente coloca, né? Só a gente fica aqui e exclui as pessoas. Jesus, sendo Jesus, andava com eles? Quem somos nós pra nos colocarmos acima das pessoas? Não é isso que Jesus chamou a gente pra fazer. Então, eu quero dizer pra você que Deus quer que pregamos o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala só pra pregar pro negro, pro branco, pro gordo, pro magro, pra isso. Não. Jesus fala pra pregar o evangelho pra toda criatura. Ele deixa claro isso. E a gente precisa abrir a nossa mente sobre isso. Eu não tô dizendo que Jesus, ele compactua com o pecado. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que Jesus ama o pecador. É diferente. É completamente diferente. E dentro desse parâmetro aí que a gente tá falando essa noite, gente, que eu quero falar pra vocês, Essas pessoas que são colocadas como estranhas, que a sociedade impõe, Muitas das vezes a nossa sociedade cristã impõe essas pessoas como impuras, como pecadoras, como esquisitas. Você sabia que essas pessoas são muito importantes pra Deus? A prostituta, o viciado, o homossexual, o presidiário. Essas pessoas são muito importantes pra Deus. A gente precisa... A gente tem duas escolhas, tá? Eu e você. Você e eu. Nós. Temos duas escolhas. Ou a gente entende isso, que Jesus também morreu por elas, ou a gente tapa os nossos olhos e finge que isso não existe. Mas eu quero te lembrar de Jesus, que foi caluniado pelos escribas e fariseus porque ele andava com pessoas estranhas. Porque ele mostrava que elas também eram importantes. Então que eu e você, nessa noite, a gente abra a nossa visão de reino em nome de Jesus e consiga entender. Vou repetir. A prostituta, o viciado, o homossexual, o presidiário, etc, etc, eles são importantes porque eles são imagem e semelhança do nosso Deus ou glória. Então eles também precisam ouvir de Jesus. Jesus também morreu por eles. Então, vamos sair da nossa bolha cristã, meus irmãos. Nós, todos nós. Vamos sair do nosso grupinho cristão e vamos falar de Jesus um pouquinho mais. Vamos olhar pra essas pessoas com outros olhos porque nós não somos melhores que elas. Nós somos iguais a elas porque Jesus também morreu por elas. Então que a tua mente seja aberta essa noite. Que o amor de Deus te invada a ponto de você olhar pra essa pessoa e falar Nossa, Jesus também morreu por ela. Eu vou falar também de Jesus pra ela. Porque se Jesus estivesse aqui, Jesus também falaria pra ela o quanto ela é importante. Então faz isso. Esteja disposto a fazer aquilo que Jesus chamou você pra fazer. O evangelho que Jesus chamou você pra pregar. E em nome de Jesus, vamos nos colocar como os menores pra que Jesus seja glorificado. Nós não somos melhores que ele, gente. Nós não somos melhores que as prostitutas, que os homossexuais. Nós não somos melhores que os viciados. Nós não somos melhores que os presidiários. Jesus também morreu por eles. Então que essa noite o amor de Deus encontre o nosso coração. E que a gente não feche os nossos olhos pra isso. Que a gente saia da nossa bolha cristã. E entre no nível que Jesus quer que a gente entre. E é muito interessante que aqui no versículo 2, E murmurava os fariseus e os escribas dizendo. Tipo assim, este. Tipo esse cara aí. Não é assim? Esse cara aí come com pecadores. Eles se colocaram acima da média. Os escribas e fariseus. Eles são os caras. Não é assim? Não é assim? Mas nós não. Nós somos diferentes porque Jesus morreu por nós. E é por isso que estamos aqui. Porque o evangelho, ele é pro doente. É pra aquele que precisa de transformação. Amém? Que você possa e eu entender que Jesus é isso. Jesus é poder. Jesus é transformação. Jesus é mudança de vida e de mente. Romanos 12 fala o que pra gente? Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o nosso entendimento é que Jesus morreu por nós e por eles. Né? Que Deus abençoe tua vida. Deus continue abençoando você. Eu quero agradecer você que está entrando na live. Tem um grupo aqui presente. Thaís entrou. Kátia colocou aqui. Doutora Taciana também colocou aqui. Sejam bem-vindas. Jaqueline Valor e Brenda Albuquerque. Brenda, minha querida. Saudade. Deus abençoe vocês. Que bom. Thaís Domingos. Seja muito bem-vinda também. Deus abençoe a todos. E que a gente entenda tudo o que Deus tem pra nós. Tá? Tudo o que Deus tem pras nossas vidas. Deus desculpa apertar o meu nariz, tá gente? É porque coça. Aí eu só posso apertar. Tá bom? Vamos orar? Vamos de oração pra gente encerrar? Vamos de oração? Eu quero estar orando por você essa noite. Quero estar orando por aquilo que tem tirado a sua paz. Aquilo que tem tirado a minha paz. Mas sabe o que é que importa? Que o nosso Jesus seja glorificado. É isso que importa. O resto ele vai cuidando. Não é não? Vamos orar? Senhor maravilhoso, altíssimo. Digno de honra, de glória, de louvor. Somente a ti, Senhor. A honra, a glória e o louvor. Pai, eu me coloco diante da sua santa, poderosa e maravilhosa presença. Para te agradecer pelo ar que respiramos, pelo pão que nos alimenta, pela água que nos hidrata, Santo Espírito e por nossos órgãos funcionantes. Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está entrando nessa live, Jesus. Eu quero te agradecer, Jesus, pela vida da Elisângela que entrou aqui também, eu não falei o nome dela. Pela vida do Osmar Júnior, Senhor, que entrou aqui, eu não falei o nome dele. Pai, que tu venhas estar abençoando essas pessoas todas que estão aqui no Facebook, no Instagram, de forma grandiosa. Senhor, aquilo que elas têm colocado diante de ti, que tem tirado a paz delas. Deus, entra com providência nessa causa. Senhor, aqueles que estão afastados da tua casa. Aqueles que estão afastados do seu chamado. Deus, traz de volta, Jesus, traz de volta, derrama o teu bálsamo, derrama a tua presença, derrama o teu amor, derrama a transformação do teu Santo Espírito, da tua palavra nessa mente, para que ela possa entender que não é por ela, que não é por mim, mas é por ti. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver contigo. Tem tudo a ver com ele. Senhor, tem tudo a ver contigo. Deus, é para glorificar o teu nome, para que vidas sejam alcançadas, é para que vidas sejam transformadas. Deus, é sim para a prostituta. Deus, é sim para o viciado. Deus, é sim para o presidiário. Deus, é sim para o homossexual. Deus, é sim para aquela pessoa que quer tirar a sua vida. Deus, é sim para aquela pessoa que diz que não tem importância. Deus, é sim para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, Deus, te peço, desperta-nos para aquilo que tu tens, desperta-nos para uma visão que nós não somos melhores. Nós simplesmente te aceitamos e por te aceitar como o único suficiente Salvador, nós temos a vida eterna. Nós somos melhores, Senhor Deus, só por entender. Não somos melhores, Senhor Deus, por entender isso. Nós temos o teu amor e o teu amor nos constrange e nos faz melhorar para glorificar o teu nome. Deus, vai de encontro a esta casa. Jesus, vai de encontro a este pedido de oração. A tua palavra me garante, Deus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus, não deixe que essa pessoa pare de orar. Não deixe essa pessoa desanimar. Jesus, não deixe ela olhar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para baixo. Não, que ela olhe para o alvo, para o alvo, para o alvo, porque o nosso alvo é tu. Jesus só tem vida em ti. Jesus só tem transformação em ti. Jesus só tem libertação em ti. Jesus só tem milagre em ti. Pai, ainda que sejamos tão limitados para entender que tu és muito mais do que um tabu colocado, do que uma sociedade coloca. Não, tu estás acima de tudo isso, Senhor. Não nos dê a mente dos escribas. Não nos dê a mente dos fariseus. Nós queremos a tua mente. Nós queremos o teu pensamento, Deus. Nós não queremos que tu esteja nos nossos sonhos, não. Nós queremos estar nos teus sonhos. Deus, estabelece o teu reino, estabelece a tua justiça, estabelece o teu reino, estabelece a tua justiça. Deus, o teu reino é fazer a tua vontade para povos, tribos e nações. Deus, desperta esta pessoa para esse dom que está dormindo e que por coisas tão pequenas ela tem se esquecido daquilo que ela foi chamada. Deus, desperta. Levanta um grande exército nessa geração. Um grande povo disposto a falar, ei, Jesus Cristo é o Senhor. Ei, Jesus Cristo tem poder para transformar a sua vida. Ei, Jesus tem poder para transformar a tua história. Deus, tu tens poder para transformar a história da vida dessa pessoa que está ouvindo a sua oração agora. Da vida daqueles que ainda ouvirão a sua oração. Jesus, o homem pode colocar vírgula, mas tu és o único que coloca ponto ou não. Tu és o único que coloca um ponto final. Tu és o único que dá a última palavra. Senhor, às vezes o médico deu, o juiz deu, sei lá quem deu a última palavra. Senhor, mas a última palavra, não, não, não é o homem que dá. A última palavra, só tu que tem todo o poder, que tem todo o poder, é que podes dar a última palavra. Deus, eu te glorifico, porque tu és bom em todo o tempo. Fica com esta pessoa. Senhor, fortalece essa pessoa com os teus braços de poder. Que ela não se sinta só. Porque, Pai, tu tens levantado um grande exército. E que essa pessoa seja despertada esta noite para fazer parte do teu grande exército. Para que somente o teu nome seja glorificado. Pai, eu te agradeço. Deus, traz a existência e a oração dos meus irmãos, que tem colocado tantas coisas em oração. E tu és Deus que responde a oração. Eu te agradeço, Pai, porque elas ainda testemunharão que o grande eu sou, se fez presente, entrou com providência na vida dela. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Muito, muito, muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada, gente, pelo respeito. Obrigada pelo apoio de vocês. Eu creio que Deus tem feito grandes coisas. Aqui o Adhemar, meu amigo. Entrou o Adhemar Coelho. Seja muito bem-vindo. Beijo na Ivone e nas crianças. Aqui, mas quem, gente? Está até glorificando já. Samara, Samara tinha entrado, entrou aqui. Botou o amém agora. Orei ontem pela Inaí, Samara. Samaroca. Glória a Deus. Adriana, Deus te abençoe. Gente, está sendo encerrada mais uma live aqui. Entra lá na minha página. Arroba, cantora, Raquel Lima, oficial. Tudo junto. Miga pra lá, porque em breve eu vou ficar sem meu Facebook pessoal. E meu YouTube, Raquel Lima, tracinho oficial. Um beijo pra vocês. Deus continue abençoando a vida.